Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bom com vocês? Faz um tempo que a gente não tem vídeo, então nada melhor do que vir com um vídeo diferente de tudo que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Pessoal, surgiu aí um cliente, na verdade não é nem cliente, vizinho não sei se chama de cliente, porque tudo é um favor, é um favor. Apesar de que está difícil a vida, então a gente precisa sobreviver. Veja bem, micro-ondas e eletroluxo está aqui, e esse micro-ondas aqui está com defeito. Eu perguntei para o rapaz, mas qual é o defeito desse aparelho? Pô, bem, o aparelho liga, abre-se a porta, ele acende a luz, eu vou mostrar isso para vocês já já, mas pelo que vi, a membrana dele aqui não está ativando, aperta o botão e não acontece nada. Então, na minha experiência com micro-ondas, não sou especialista, mas já realizei consertos aí ao longo de uns 15 anos em vários tipos de aparelho eletrônico, apesar da gente ter que está se atualizando a todo tempo. Ao meu princípio aqui, eu acredito que o problema está na membrana, ok? Já que... Ah, mas Rodrigo, como você vai saber que é a membrana se ele também não estiver esquentando? Bom, primeiro de tudo, acredito eu que seja a membrana, porque se fosse a placa controladora dele, outras funções deixariam de funcionar. É obrigatório? Não. É 100%? Não. Mas, na eletrônica a gente tem que lembrar o seguinte, só existe uma maneira de funcionar, e existem várias maneiras de não funcionar. Então as probabilidades são sempre contra a gente, porque só de um jeito funciona, só um encaixe funciona, só uma ligação funciona. Então, tem muito mais jeito de não funcionar que funcionar. Então, conforme o tempo passa e a gente trabalha na área, a gente vai aprendendo coisas mais corriqueiras que acontecem. Então, o meu palpite é de que essa membrana desse micro-ondas modelo Electrolux, esse aqui é o MEF33, ok? A membrana também tem outra, não sei se a diretora consegue pegar, ela está meio já variada demais aqui, tem botão rasgado. Então, tudo isso leva a crer de que o problema pode estar nela. Bom, vamos então partir para a câmera aqui mais próxima, para a gente abrir as micro-ondas e ver qual é. Bom, pessoal, agora a câmera mudou o foco aí, é o seguinte, para quem está chegando agora, não sei se vai dar certo, mas eu acredito que vai. Você tem que confiar, né? Pessoal, eu peguei aqui equipamentos básicos, tá? O nosso multímetro Moistu, que já fiz aí um review sobre ele, mostra a onda gráfica, mas não precisa disso. Um alicate de bico torto, um alicate de bico fino e uma chave Phillips, que é para tirar os parafusos já começando aqui de trás. Mais um detalhe, esse micro-ondas é 220 volts, ok? E ele, a minha rede aqui é 110, então eu vou ter que usar um auto-transformador para esse bicho ligar. Só que o meu auto-transformador aqui não tem a potência que esse cara necessita, ou seja, ele vai até ligar, mas ele não vai funcionar fatalmente, esquentar um frango, qualquer coisa do tipo. É só para a gente ver se vai funcionar ou não, né? E aqui eu queria mostrar para vocês como já está bem avariada essa membrana. Olha só, o pessoal conseguiu furar aqui, a parada está totalmente detonada. Esse micro-ondas aqui é de 2014, ou seja, estamos em 2019. Está aí, ele está apagado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar na tomada para a gente ver o que acontece. Vamos lá. Vamos ouvir o barulhinho, está aí, o visor dele ligou, é bem fraquinho, não sei se dá para pegar, até porque o ambiente aqui está muito iluminado, mas vamos ver por dentro. Beleza, a luz está acesa, entendeu? E vamos ver se apertar o botão aqui, ligou. Então ele está com mau contato, entende? O cancela não funciona, não funciona, ok? Então, é isso. A película, coisas funcionam, coisas não funcionam. Ó, não funciona. Pois é, é isso. Então, está ruim. O que eu vou fazer agora, pessoal, vai ser, ó, vou abrir a máquina, parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, ok? Tirar da tomada, obviamente, ó, desliguei. E vocês podem ver que ele é 220 volts. O modelo está aqui, diretora, pega aí, pessoal, vê o modelo, ó, o MEF 33, 220 volts e uma potência bastante bacana, né? 6,720 volts, vai dar por volta de 1.400 watts. Então, é isso, pessoal. Eu vou agora pegar a nossa chave Philips e vou desatar a chama. Pronto, já soltei os parafusos, tá? Então, agora vamos desencaixar essa tampa aqui, ó. Pronto, já desencaixei. Está bem sujinho. Né? Aí, sujeira mesmo. Coisa que sai de grande. E está aqui, ó. A principal par do micro-ondas está aqui. Deixa eu virar ele para vocês. Está aí. Está aqui o magnetron do bichão. Afasta aí, diretora. O pessoal vê de um... Está aqui o magnetron. Está aqui o capacitor de partir. Está aqui o trafo. Né? Está aqui um sensor térmico. Né? Um fusível térmico. É mais ou menos isso. Mas sensor térmico. Se esquenta demais, ele desarma. Está aqui um fusível dele. Bem aqui em cima, ó. Que se estivesse aberto, ele não estaria funcionando. Né, pessoal? E está aqui a placa principal. A placa de comando. Bom, o nosso problema que eu acredito, que é na membrana. Então, eu acredito, ó. Que o problema vai estar aqui. É soltar essa membrana aqui, esse fio. E encaixar da nova. Até porque, veja a placa. Ela está aparecendo bastante inteira. Nenhum sinal de queima. Entendeu? De componente torrando. Isso aí, ó. Diretora pegando aí, de um modo geral. Tem sujeira? Tem. Mas, para dormir 14, para 5 anos, sendo utilizado direto. Está até razoavelmente bom. Né? Então, é isso. Agora, eu vou soltar a membrana, já que eu acho que ela é o defeito. Mas, antes disso, eu vou mostrar para vocês a nova membrana que eu já adquiri para ele. Está aqui, pessoal. Levanta aí, diretora. Está aí, ó. Membrana original da Eletrolux. Tá? Peça original. Ó. Modelo e tudo. E essa membrana. Vou colocá-la e vamos ver se a gente resolve o problema desse micro-ondas. Né? Se ele volta à vida. E já de antemão, essa membrana aqui. A gente está em Manaus, mas fui obrigado a adquirir ela no Mercado Livre. Porque em Manaus, meu amigo, você não encontra nem parafuso. Que dirá uma membrana de micro-ondas. Né? Todas as lojas que eu liguei disseram que acabou. Acabou nada. Nunca teve. Tá? Essa é a verdade. Manaus tem que melhorar em muito. Então, vamos substituir. Comprei pelo Mercado Livre. Tá? E agora é isso. Eu vou, então, arrancar a membrana velha. Ok? Eu preciso pegar uma chavinha de fenda para meter aqui. E já volta. Tá? E o que eu vou fazer vai ser arrancar essa membrana. Tá? Então, eu vou utilizar essa chavinha de fenda aqui. Eu não estou vendo vocês. Só a diretora que pode ver. E eu acho que eu não vou precisar usar esses alicates aqui agora. Ou talvez nem depois. A membrana nova está aqui. Então, eu tenho que tirar essa. E talvez nem multímetro. Porque o multímetro, se tivesse que fazer alguma medição. E vocês já peçam desculpa pelo barulho que vai fazer aí fora. Porque a gente tem uma coincidência danada. Quando a gente quer gravar alguma coisa, o cachorro late. O vizinho grita. O carro quebra. E por aí vai. Então, ó. Como ela já está até meio detonada. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Deixa eu levantar. Está até o modelo dela aqui. MF33. Ó. Tá aí. Tem que tirar tudo. Pronto. Ó. Rodrigo. Mas é assim mesmo? Olha aí. Tá aí. Já soltei. Vai ter que limpar isso aqui. Porque ela é bem velha. Ó. Tá com restos de cola. Eu vou ter que passar aqui um produtinho. Alco isoproplico. Quem sabe. Mas olha aqui. Ó. Por dentro dela. Vamos mostrar aqui. Olha aí. Tá detonado mesmo, pessoal. Ó. Por dentro até aparece. Não sei se vocês conseguem ver daí. Aqui tá preto. Aqui parece que tem uma trilha rompida por dentro. Tá. E aqui também. Por aqui. Beleza. E agora? Agora vai ser aqui por dentro. Ela já tá solta. A diretora vai ter que vir aqui por dentro. Pra mostrar. Pra vocês. O que eu vou fazer. Porque tá preso bem aqui, pessoal. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Diretora, vem pra cá. Sai daí. Vai pra lá. Que eu vou ter que arrancar. Pega daí. Ó, pessoal. Vou ter que tirar daqui. Dá zoom lá pro pessoal ver. Porque esse flat aqui, pessoal. Ó lá. Tá vendo, ó. Porque eu tô com a membrana. Aqui. Mostra pra ele. Diretora. A membrana ao mesmo tempo. Isso. Então, ó. Vê que ela tá ligada aqui. Eu vou ter que puxar isso aqui, ó. Pra soltar. Pronto, ó. Soltei. Supostamente soltei. Soltou. Vamos ver. Ela colou de novo aqui na frente. Pronto. Tá aí. Soltei. Essa é a original. Tem data nela? Vamos ver. Não tem data, não. Mas, é isso. Tá? Ela não quebrou aqui, ó. Nas trilhas, não. Eu acho que o problema dela agora, mostrando melhor, foi bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Já que liga com vários botões. Por isso que alguns tem mal contato, outros não. Aqui tá detonado. Também tem uma outra parte aqui, que a olho nu eu sinto problema. Bem aqui. Ó. Aqui, aqui. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou abrir a outra película agora. E vamos colocar aqui. Só tem um jeito de colocar, né, pessoal? Que vai ser assim. E vamos ver se nos salva. Vou abrir. Tiro o zoom. Diretor de tiro. Tá aí. Será que são iguais? Ó, pessoal. Mesma coisa, né? Parece tudo igualzinho, tudo bacana. O serial number aqui, diferente, ó. Tudo chinês, mas... Agora eu vejo aqui um PCO 0.78. Aqui tá 0.188. Mas parece igual, pessoal. Parece... Parece a mesma coisa. E é o que eu espero, né? Bom, vamos substituir isso aqui. Ela vem com cola. Vou ter que tirar isso daqui, daqui, ó. Pra colar lá na frente. Só que antes, eu vou ter que limpar lá, pessoal. Então, eu vou dar um pau. Pessoal, agora tá limpinho aqui, ó. Eu tive que usar removedor e bombril pra tirar a góis de uma coleira que tava aqui danada. Negócio cinco anos colado, né? Então, tá limpinho. E agora aqui já tá, como vocês veem, a nossa película nova, tá? Então, aqui, vocês podem ver que tem uma abertura. Vai ser por onde eu vou passar. Aqui pra dentro. Ok? E com a ajuda aqui da chave, a diretora vai dar a volta. Bom, vocês tão vendo que passou, ó. Tá lá. Aqui, ó. Então, pronto. Só guiei. E agora eu tenho que simplesmente botar isso aqui ligado, né? Fazer essa curvinha aqui. Para entrar no conector. Certo? Bom. Eu acho que é isso. Empurra pra baixo. Não sei se tá bem encaixado. Vamos encaixar melhor. Mas não é fácil. Tem que ter um cuidado especial, porque esse aqui é um cabo flat. Totalmente flexível mesmo, né? Então, ok. Vamos ver. Eu não acho que tá muito bem encaixado, não. Por isso que eu tô demorando. Mas vamos tentar. Bom, eu não vou colar, pessoal, ele aqui agora ainda, tá? Porque... Vou deixar assim. Porque vai que não é a película. Eu posso trocar, devolver, trocar o dinheiro. E o que eu vou fazer agora é ligar ele na tomada e a gente vai ver se ela vai funcionar. Tô ligando. Bom. Ligou. Tá aqui. Vamos ver se a película responde. Potência. Cancela. Batata. Cancela. Macarrão. Cancela. Arroz. Cancela. Pudim. Cancela. Vamos ver. Receita 1. Tá aí. Rec 1. Rec 2. Rec 3. Manter aquecido. Tá lá. Porções. Não sei se essa coisa funciona, mas deve ter outra coisa. 1 minuto. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. 10 segundos. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Fruta. Banana. Abacaxi. Sei lá. Macaxi. Não sei o que é o mac não, pessoal. Vegetal. Bom. E o ligar 30 segundos. Vamos ver. Ligou. Olha aquele aqui do lado. Todo em funcionamento. Luz acesa. Ventoinha. Magnetron. Tá esquentando. Ah, como tu sabe, Rodrigo, que eu vou botar um copo lá dentro. Vamos ver. E o cancelo. Isso aí. Bom, pessoal. Cancela. Aparentemente, tá resolvido o problema. Vamos colar agora essa película aqui. Não vou nem mais mexer nela. Vou tirar aqui o adesivo. A diretora pode ir já mostrando. Ó. Tirei. Vejam vocês essa aqui. Ó a diferença. Vamos lá ver. Rodrigo, mostra as duas. Olha aí. A velha e a nova aqui na... Toda verdinha. As trilhas bacaninhas. Bom, aparentemente, resolvemos o problema do micro-ondas. Uma película de 30 e pouco reais, 40 reais, em vez de comprar um micro-ondas de não sei quanto. Fora que para encontrar um micro-ondas de 220 por aqui não é simples. Ó. Tá aí. Coladinho. Como novo. Sopa. Cancela. Tira aqui a outra película. Vai ficar novíssimo. E agora nós vamos pegar um copo com água e ver se sai fumacinha dele. Não. Né. Mas eu vou... Vocês vão acreditar em mim que eu vou botar meu dedo na coisa quente. Tá aí, pessoal. Então, eu agora vou pegar o copo e a gente finaliza completando se o vídeo está bom ou não. Eu só não vou botar um garfo dentro dele para sair fumaça e fogo. Para provar que está funcionando porque vocês acreditam em mim. Então, vamos lá. Pessoal, ó. Peguei aqui uma coisa com água e... Botar ali. E vamos ver. Vou botar aqui um minuto, ó. Lembrando que esse painel não funcionava nada antes, né, pessoal? Ó. Ligar. Tá aí, armando. Mas, Rodrigo, tu não falou no início que aquele autotransformador não tem potência suficiente para segurar esse micro-ondas? É verdade. Tá? Eu estou dando uma de teimoso aqui. Vamos ver se ele aguenta pelo menos um minuto. Tá sobrecarregando ele, mas vamos ver. E se não tivesse condição mesmo, ele já tinha desarmado. Ou queimado, pessoal. Quem sabe. Não sei se dá para ver lá dentro, mas a luz está ligada. Dá para ver aqui pela lateral. Tudo armado aí, ó. A ventoinha aqui, refrigerando o Magnetron. Tá esquentando esse bicho. 17 segundos. Vamos ver se ele vai apitar. Antes não funcionava o painel. Antes não funcionava o painel. Ficou novo novamente aqui. Nem parece que foi substituído. Modelo MEF 33. 3, 2, 3, 2, parou. Vamos ver. Está quente essa parada, hein? Está quente. Não sei se dá para pegar a fumacinha saindo aí, diretora. Não. Não? Não. Aqui eu vejo. Mas está quente. Tá, pessoal? Se eu tivesse aqui um termômetro, eu mostraria. Mas eu sei que vocês acreditam em mim. Então, com R$30, R$33, mercado livre, a gente resolveu o problema do micro-ondas Eletrolux, modelo MEF 33, onde o nosso problema era a membrana dele. Substituída com sucesso. Agora vou fechar a máquina. E é isso aí, pessoal. Então, fico por aqui. Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Te ajudou de alguma forma? Pensou que ia gastar uma grana comprando outra máquina dessa? Cuidado. Atenção. Vê antes. E vocês viram aqui que eu não utilizei multímetro nem ferramenta. Foi simples. Sorte também. Foi bacana. Então, o cliente vai ficar satisfeito. O vizinho aí vai ficar bem. E eu também fico contente de ter colocado a máquina à vida novamente. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, porque muita gente deve estar querendo. Aqui em Manaus, disseram que essa película aqui acabou. Você acabou, compraram muito? Então, compartilha esse vídeo. E deixa teu comentário aí. Se quiser qualquer coisa, tem o Instagram aí. Eletrônica para todo o Brasil. Tá? Já 18 mil seguidores. E vamos em frente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.